Rush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush Rush Meu nome é Guilherme Freitas e você confere hoje o primeiro vídeo de uma série de 3 ilustrações do universo de Crash Bandicoot Com o twist temático que eu também utilizei no nosso desafio Que era transformar um personagem animal, nesse caso antropomórfico, em um humano de verdade É quase como um raio antifurilizador E sabe de uma coisa? Esse papo de furry é uma coisa que eu nunca falei muito aqui, mas sempre acaba acontecendo Por exemplo, no desafio de animais vikings, ou animais luchadores, ou qualquer coisa que eu coloco animais A proposta visual da antropomorfização é quase que natural para todo mundo Afinal de contas, a gente tem um monte de referências da infância com essa solução de design estética E a gente tem um apego genuíno por elas E é dessa relação que se nascem os furries Entusiastas desse universo e também os que não suportam ouvir o nome Sim, a mesma origem Segue ouvindo que você vai me entender Mas, para começar esse papo eu queria fazer uma confissão primeiro Uma confissão que, para muitos de vocês, pode ser um tanto quanto surpreendente Mas eu tive sim, na minha infância Um crush num personagem animado Eu sei, é muito vergonhoso Ninguém aqui passou por isso de forma nenhuma No caso, era saco de cardcaptor Gente o suficiente, é apropriado para a minha idade na época Então acho que ninguém vai me julgar muito aqui Mas a questão é que provavelmente a senhora, sua mãe, tem algum crush impossível Tão fictício quanto um personagem em dois dias de desenho de jovens Seja o Tom Cruise, o padre Fábio de Mello ou o Edward de Crepúsculo A presença de mídia dessas figuras é uma fabricação fictícia É um produto, né? É algo fake, sinceramente E especialmente se for no caso do Edward do livro Que nem chega a ser um ator Ou um desenho É só a descrição escrita de uma pessoa, né? Não tem limites para o crush, cara Esse é o nível do nosso potencial de envolvimento afetivo com as pessoas dos mundos fictícios, né? É uma fita que pode se amarrar a qualquer forma que manifeste as características que nos atraem Seja vulnerabilidade, força ou qualquer outra coisa Independente do molde em que isso venha Seja um ator ou só a descrição por extenso que ativa a imaginação da sua avó Ou pela estética cativante de um personagem animado E é dessa capacidade de abstração, imaginação e conexão íntima e pessoal Com aquilo que não está aqui agora de verdade Que tornam os mitos e as histórias essa força cultural balizante de toda a experiência humana Que vá para além do mundo da vida cotidiana Mesmo que sejam imaginárias Mesmo que sejam fictícias Mesmo que sejam virtuais Mas nosso potencial para se relacionar com uma figura pessoal humana É muito, muito maior do que a gente costuma considerar E é algo que o marketing já sabe faz um bom tempo Em especial nessa era do youtuber, né? Como pessoalidade vem antes de personalidade É algo que nos conecta inclusive com as marcas É dar um rosto de verdade para isso E faz parte um exercício de suspensão de descrença De imaginação para você aceitar Que um personagem desenhado ou todo estilizado Seja um ser vivo ou uma pessoa Mas são aqueles atributos humanizantes que fazem isso para a gente Porque é, na verdade, uma habilidade humana nossa essa, né? Inclusive os bebês super jovenzinhos Já conseguem atribuir emoções e características humanas A objetos que estejam interagindo de forma aparentemente intencional ali Nem precisa de um grande fantoche, não Para você achar que tem um bichinho vivo, né? Um quadrado com dois olhinhos de boneca Já vira um agente inteligente Com intenções e personalidade Na mente de um bebê Quando você cria ali um teatrinho do mais bobo que seja A pessoalização de algo não humano É meio que inevitável para a nossa cabeça A gente trata o clima desse jeito A gente trata a nossa impressora desse jeito E eu sinto que os mascotes são meio que uma ferramenta Que explora esse nosso maquinário interno Da mente e como a gente se relaciona com a figura das pessoas O incorporar das verdades de uma marca num ícone pessoal é isso, né? E o Tony Tiger dos sucrilhos Hoje é um símbolo de força, energia e até nutrição, né? E ele propiciou para muita gente uma conexão nostálgica Que lembra aquele período da inocência da nossa vida Do comercial de televisão, dele jogando basquete E falando algo, sei lá, né? Apontando o dedo para cima É a nossa infância Mas o Tony Tiger é um furry? E na verdade essa pergunta já tem uma confusão, né? Porque o termo furry, na verdade, eu acho que se refere A pessoa que tem algum apreço por esses personagens animais Antromobomóficos Que participa de alguma maneira dessa comunidade, né? Inclusive com a criação de personagens originais Ou a tal da fursona Que é essa variação de experimentação com identidade E autorrepresentação dentro dessa estética Mas vamos usar o termo como muita gente usa por aí, né? Falando dos personagens em si como sendo um personagem furry, né? Porque se a gente for nessa definição De que um animal que anda em pé e fala Vamos dizer assim Um bicho com traços de pessoalidade humana O Tony encaixa aí E o Pernalonga também E o Crash também E qualquer outro personagem animal E ver esse universo que é normalmente associado Ao mundo infantil Num contexto que é mais adulto, né? No mundo furry Gera esse espanto que acaba trazendo esse preconceito monstro E sinceramente Ao invés de parecer uma perversão aberrante De uma estética visual exclusiva da nossa infância Essa transição do animal antropomórfico Pra um universo mais maduro Me parece extremamente natural Assim como foi esfriar com Harry Potter A cada livro Os temas ficavam mais sérios, mais pesados E chega o momento que sexualidade acaba fazendo parte desse universo Porque é parte fundamental do universo da ficção adulta Não é meio natural esperar que isso aconteceria de alguma forma? Porque esse tende a ser o maior foco da controvérsia, né? De longe, não é o elemento principal desse nicho artístico Que tem muita gente brilhante Que faz coisa incrível Inclusive o redesign daqueles dragões do Spearow lá Os furs foram fundamentais pra que aquilo desse certo Eu tenho certeza que você não sabe nem desenhar um focinho Eu não incluo A arte bem feita que conecta com as pessoas em diferentes fases da vida Com essa mistureba de gente e bicho carton Que é só possível na arte, né? Tem muito valor ainda aí Que eu acho que muita gente perde Justamente porque olha e já fala Fetiche! Para um teco pra considerar Será que o Dogão era furry? Eu adorava os clipes quando passava na MTV Era muito bem animado Sei lá, era fantástico na época pra mim E é incrível como é interessante esse contraste, né? Do desenho com o mundo mais adulto Que tem palavrões, que tem, sei lá Uma coisa que a gente não associa tanto com a infância Já é uma espécie de perversão aqui Mas é porque não foi feito pra criança Foi feito pra quem é adulto e tem essa conexão Talvez, acho que o ápice disso seja o Black Sad O quadrinho europeu dos anos 2000 aí Se eu não me engano é feito por autores que são ex-animadores da Disney Espanhóis, né? E vendeu mais de 200 mil exemplares quando saiu Super bem sucedido Um universo noir Muito adulto, muito sério Que lembra 100% a estética furry de hoje Que parece uma subcultura recente da internet, né? Vocês lembram do Bloody Roar do Play 1? Nossa, aquilo era muito legal Cada personagem tinha uma relação de design e movimentação Inclusive na forma humana com o bicho que ele se transformava E era uma transformação bem antropomórfica ainda, né? Ele não virava um lobo mesmo Virava um lobisomem lá E aquele cara que é um camaleão Eu adorava aquele camaleão Isso é furry também, de alguma forma? E é de 97, hein? Quer saber? Até aquele filme do Pateta Onde rola aquelas pacarinhas do Max Com o Shani lá Tem um furry aí? Será que a família dinossauro, de alguma forma, é furry também? É um furry de dinossauro? E a desgramada da Lola Bunny? Eu só vou... Eu não sei Eu acho que o conteúdo porventura pornográfico Que faz parte presente, sim De toda a ficção que existe na vida adulta Certamente não representa a totalidade Ou a finalidade Desse gênero e dessa comunidade Só perguntar pra qualquer pessoa Que não assiste anime ou lê mangá O que ele vai achar Ele acha que só tem hentai, né? E que o desenho japonês é tudo bizarro e pervertido Você já teve que lidar com isso Provavelmente quando você assistia, sei lá Naruto ou Sailor Boom E não tem nada disso Dentro dessas obras, né? Eu acho que essa é a minha percepção hoje do assunto Eu não me conecto nem um pouco com a questão da forsona E da identificação pessoal, assim De alguma forma, eu acho que isso Meio que aconteceu de leve Com aquele meu personagem do dragão Ele assume a função de mascote do canal em alguns momentos E existe sim essa relação de identificação De alguma forma Mas eu realmente Sempre fui apaixonado por essa solução visual De personagens animais Com características humanas E todas as suas variações de estilo Estética individual De artista para artista Existe conteúdo pornográfico de tudo E o mundo furry Não se esgota aí Na verdade é o contrário, né? A pornografia que é um negócio enorme Abrangente Onde o furry é um pedacico O hentai é um outro pedacinho minúsculo E tem esse mar gigantesco De coisas que você não assistiria Eu acho que o importante é isso É a gente não criar barreiras Que nos limitem a conhecer algum tipo de conteúdo Sei lá, tipo Black Sad Só porque Tipo, ah, é um personagem que tem cara de gato Não dá, não consigo Eu acho que não é aí onde a situação termina E acho também que a classificação generalizante De que a furry é só pornografia Também parece limitante pra mim E sinceramente falsa Então, mais ou menos Essa é a minha opinião no assunto E faz tempo que eu não dou opinião aqui nesse canal Você sente que tem algum gosto Que é mal compreendido? Seja ele musical Seja ele, sei lá Tem alguma coisa aí Que já te deu algum sentido desse De existe uma grande Má interpretação do assunto? Eu não sei se eu me consideraria um furry Mas eu tenho muito apreço Por um monte de artista Que faz arte dentro desse universo E são pessoas assim Maravilhosas Com trabalhos incríveis Então, no momento Estamos fazendo o contrário Estamos desfurilizando E nós vamos fazer isso Mais duas vezes Com outros personagens De Crash Bandicoot Então fique ligado Se inscreve no canal Se você é novo aqui Porque Tá vindo Nas próximas semanas Vamos ver o desenho E esse é o nosso Crash Bandicoot Versão ser humano E tem um tema aqui Que é importante Que a gente vai falar No nosso próximo vídeo Que é sobre Como é que a gente Traduz etnia Pra personagens Que eram animais Que não tinham que Abarcar esse tipo de coisa Agora tem Vamos entrar nesse assunto No próximo vídeo Então fique esperto Fica ligado De qualquer forma Se você chegou até aqui Muito obrigado por assistir A gente se vê no próximo Valeu e falou Tchau